Fala galera, aqui quem fala o Vagabres Manos com mais um vídeo de Fortnite e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como que se faz os 3 desafios secretos dos Gnomos que foram colocados hoje no mapa. Completando todos os 3 desafios, você já consegue na sua conta 60 mil de experiência, uma parada muito bacana. Eu já pousei aqui na casa espectro, porque aqui você já pode fazer o primeiro desafio secreto, que é muito simples. A casa fica bem do lado aqui do Bosque Choroso, acredito que todo mundo sabe onde é que fica. Então você pousa aqui e você desce até o subsolo, vocês vêm aqui embaixo e vai ter uma porta que vocês podem ir pro subsolo, essa porta aqui. Vocês abrem, descem aqui embaixo e aqui vocês abrem essa portinha e aqui você já completa o desafio chamado o esconderijo, que vocês conseguem 20 mil de experiência. E nesse quadro eu mostro os locais dos Gnomos que você tem que desarmar as bombas, ou desarmar as armadilhas no caso. Então agora eu vou mostrar o local exato de cada uma dessas armadilhas aí pra vocês. Você encontra a primeira parada dos Gnomos aqui em Alameda Arborizada, bem no centro da cidade. Você vai encontrar aqui do lado dessa prateleira. Olhem só, desarme a armadilha. É só você vir aqui, desarmar e beleza, 1 de 5. A segunda armadilha, manos, fica aqui no Lítero Olímpico, não muito longe ali de Alameda Arborizada, bem do lado do hotel, né, que é a construção principal aqui da cidade. Bem nesse cantinho aqui, ó, do lado dessa árvore tem aqui a armadilha. É só você vir aqui e desarmar a segunda armadilha. A terceira armadilha, manos, fica aqui na cidade da Cordilheira, ó. Bem no centro da cidade tem essa ponte. É só vocês virem aqui debaixo da ponte, onde eu estou vindo. Desse lado aqui, manos, vocês vão encontrar aqui do lado os Gnomos e ali, né, a outra armadilha pra você vir aqui e desarmar bem de boas também. Outra armadilha vocês encontram aqui em Chaminés Chamoscantes. Ela fica aqui, ó, embaixo dessa parada gigantesca aqui de vapor. Ó, já dá pra ver ali os Gnomos. Então é só você vir aqui, ó, onde eu estou indo aqui no vídeo e desarmar a quarta armadilha do desafio secreto. E a última armadilha, manos, vocês encontram aqui no Penhasco Praiano. É só vocês vir até aqui o restaurante do Peixoto, ó, que é a construção principal do local. Vocês vêm aqui nessa parte de baixo e logo aqui, ó, vocês vão encontrar, então, a última armadilha. É só vir aqui e desarmar e covetar, então, o desafio secreto dos Gnomos e vocês conseguem 20 mil de experiência aí na conta. E o último desafio secreto, manos, é aqui em Via do Varejo, tá? Exatamente, ó, onde eu estou marcando aqui na tela, do lado aqui dessa casa branca. Vocês vão encontrar dois Gnomos. É só você destruir, tá? Que você completa ali como dá pra ver o desafio chamado Devastação e consegue mais 20 mil de experiência na sua conta, ok? Então é isso, mano. Se você gostou do vídeo e de alguma forma te ajudou, deixa o likezinho maroto porque não custa nada e me ajuda muito. E também mande pros seus amigos pra todo mundo ficar ligado nesses três novos desafios secretos, assim todo mundo consegue 60 mil de experiência extra aí na conta. Então é isso, manos, aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou-se e eu fui!